Sejam bem-vindos a mais uma aula do Backstage e nessa aula aqui eu quero mostrar para vocês vários insights de uma track que eu estou fazendo que eu comecei há poucos dias mas ela evoluiu, legal está fluindo bem essa track aqui e o grande barato dessa track hoje está no Ableton às vezes eu produzo no Ableton, às vezes no Logic me sinto mais à vontade no Logic mas eu também gosto de produzir no Ableton principalmente por um motivo aqui é muito fácil criar um template então eu tenho o meu template aqui deixa eu salvar esse aqui primeiro então esse aqui é o template básico aqui eu tenho um canal de kick com um drum rack com os meus melhores kicks aqui aqui eu tenho um baixo que já está um presetão um presetão legal e aí os meus kicks estão basicamente todos com a nomenclatura aqui da nota sol, mi, ré aí fica fácil eu já tenho o mi de pronto kick é sempre kick que eu só escolho aqui qual vai ser o que eu vou querer que nota aqui é ah, vou querer esse aqui hoje um fá eu quero um em mi whatever aí eu vou usar uma nota do baixo ou a mesma ou uma quinta vem aqui, bom desenho as minhas notas do baixo já está pronto já está mixado e já está num grupo aqui esse grupo geralmente já deixa um EQ aqui também mesma coisa com os drums eu tenho no meu grupo de drums aqui um drum rack com os meus samples de hi-hat do pack do Bonnelis hi-hat aberto do pack do Bonnelis triângulo do pack do Bonnelis clap, snare, também tudo do pack do Bonnelis crashes aqui umas baterias na verdade aqui não é um drum rack aqui é somente um simpler que eu coloquei no modo slice então cada nota que eu tocar vai ser um pedaço desse loop aqui e aí eu posso recriar essa batera de várias maneiras eu posso refazer os grooves aí muito louco bongo vários bongos aqui são as coisas que eu gosto de usar aqui estão os meus drums então fica fácil começar uma música eu já tenho kick bass a bateria só escolher só criar os grooves os elementos são os mesmos que eu acabo usando na maioria das vezes aqui um grupo de synths aqui eu tenho um lead com já um diva um compressor com sidechain e um fabfilter equalizando aqui vários elementos parecidos assim já com o VST aberto fica fácil já está tudo aberto já tem um compressor com sidechain já tem um EQ cortando os graves e aí é só chegar aqui e criar uma ideia mesma coisa com os effects e aqui eu tenho o loop cloud que é o meu sampler favorito do coração e aqui eu tenho o sidechain que é basicamente o mesmo canal do kick eu jogo para cima o kick que eu utilizar aqui eu vou colocar o mesmo aqui no sidechain porém não sai som porque aqui está no sends only tanto faz eu posso desligar o canal se eu quiser esse aqui eu só quero o trigger só quero usar o kick como um trigger para sidechain então esse aqui é o meu template 10x eu pego sento aqui e crio uma ideia rapidinho e geralmente eu começo pelo hook essa ideia pela melodia pela harmonia por essa esse elemento que vai ser a cara principal da track então vamos voltar para a minha track agora você pode ver aqui que é muito parecido eu simplesmente criei uma ideia no meu template aqui eu já passei muita coisa para áudio eu fui aumentando os canais aqui mas é o mesmo template aqui embaixo que você está vendo é bagunça que eu fui criando ontem eu acho samples que eu fui jogando eu já mostro para você aqui eu não organizei ainda geralmente eu vou organizado mas quando eu estou num fluxo criativo muito louco aí eu vou jogando e depois eu arrumo porque eu não quero interromper o fluxo então eu começo a música geralmente pelo hook e o hook eu comecei criando isso aqui isso aqui é um um cintizinho no Diva dá um preset até acho da PML Mystery of Tale of Us and Madam Madam que tem a cara do Tale of Us esse timbre aqui eu reconheci tem muita cara do Tale of Us então eu criei essa bonito né isso é o hook da música esse é o elemento principal da música e aí eu criei um complementar aqui que é esse outro amigão aqui peraí que não tá o que é isso é o que é isso Depois que eu criei isso, cara, como eu falei, bom, o que que tá faltando aqui agora? Uns pads. Eu criei esse pad aqui, ó. Já tá em áudio. Três notas. E aí eu tenho a cara da música, o hook da música, que vai ser a introdução que eu não criei ainda. Bom, criei um kick. O kick já tava criado, na verdade, né? Esse kickão aqui. Tá em fá. E aí eu fiz dois canais de baixo. Por quê? Porque esse aqui são notas longas, ó. Notas 1 pra 8. E esse de baixo são notas 1 pra 16. São notinhas curtas. Qual que é a diferença? A diferença é o envelope. Então, quando você faz no mesmo canal notas curtas e notas longas, fica difícil controlar o envelope de cada um, sabe? Então, eu gosto de fazer em canais separados. O bagulho tá lerdo pra caramba aqui, porque o programa de gravação ScreenFlow ocupa uma parte da memória do processamento. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu pausar. Então, aqui é um preset do meu banco de presets, o Dark Tripletones. E aí eu só mudei aqui o Rate do LFO e os envelopes aqui. Então, basicamente essa é a diferença entre um e outro. O resto é tudo igual. trans-ex, trans-ex. Tem dois trans-ex aqui por causa dos cortes de frequência e do flipping na fase que ele causa, né? Então, ele dá uma engordada no baixo. A mesma coisa o Saturn aqui. Por isso que ele tem dois também. Tem dois Saturn também. Compressor com sidechain, FabFilter e coloquei um limiterzinho aqui, quase não fazendo nada, só pra garantir que não passe de menos 12 o baixo. O kick tá menos 10, o baixo tá menos 12. E aí ficou um groove mais ou menos assim. Aqui eu tenho um drum rack só de percussões aleatórias. Então, sempre eu tenho call e response, pergunta e resposta. Olha só como fica. Perguntou. Respondeu. Um pouquinho diferente. Isso com o kick bass. Aqui eu tenho outro. Perguntou. Respondeu. Um pouquinho diferente. Isso com o kick bass. Aqui eu tenho outra pack que são bongos. Mesma coisa, ó. Pergunta e resposta. Tem um aqui, o bongo tá aqui. Tem outro aqui, o bongo tá aqui. Na verdade, esse pergunta e o bongo responde. Tem outro aqui. 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 só no começo, e por isso, como ela tá no começo, ela ainda tem esses pads, essas ambiências ainda pra dar aquela cara, ambientalizar, criar essa vibe, começar bem de boa, é o mesmo pad que vai aparecer lá na frente, então é importante já a gente ir trazendo elementos que vão aparecer lá na frente, aqui no começo, pra ficar um arranjo bem coerente, aqui tem uns effects, flipper, aqui entra um pouco de hi-hats, já entra um pouquinho mais de coisa, umas perkszinhas aqui, aqui um cintezinho, preset do meu banco, provavelmente, deixa ver se não é meu, é da, não, da Future Phonic, esse, e aí vai criando as conversas não tão complexas no começo, e a música tá começando, as conversas se repetem, subiu, subiu, mas como é esse que eles acham? Coisa nova, com a película planada, alguns sintam se eu crio, outros são de sério, quem acha? vai subir no espacinho pra entrar a caixa aqui, essa caixa aqui são duas camadas, uma é um clap, e a outra é um clap também, no entanto, eu tirei o ataque aqui ó, tá vendo? E aí as duas juntas, uma fica com o ataque e a outra fica com o tail, faz esse casamento legal. E aí, aqui entrou um plugzinho também, ele pergunta, responde, pergunta e responde, é um hook também, né, isso aqui, um pouquinho diferente da primeira, aqui é exatamente igual a primeira e aqui é diferente, então fica A, B, A, C. Nessa última, a gente sobe um pouco os tons pra criar mais tensão, então você vê como é simples criar uma melodia, não precisa ser aqui no começo, pode ser, ó, algumas notas, a escalinha tá aqui, é emocionante, é bonito, introspectivo, aqui repete, a primeira, e aqui uma com mais tensão, e só entra aqui, criar um pouco mais de emoção nessa frase aqui. Música 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 A gente mudou bastante aqui, saíram os pratos, então aqui ela estava ganhando bastante corpo, bastante tensão, estava ficando caótico, cheio de elementos, aí entrou um contraste para dar uma organizada. Bastante coisa, bastante formação. Isso põe a pista toda na mesma página, você entra com contraste assim, todo mundo volta para a mesma página, quem estava perdido em relação ao ritmo, compasso, essas coisas, já volta todo mundo para a mesma página. E assim a caída pro vento, não fiz muita coisa ainda. Eles pedem de novo na introdução, e aqui vai entrando um arpezinho. Esse synth aqui é muito massa. Não, não é esse, acho que é esse aqui. Chega a rasgar a alma. Ele está sumido ainda, não está dando para ouvir direito, porque está bagunçado a mix, né? Aqui ele vai sendo filtrado. Fique bem, chegando grava. Eu quero dar um contraste bem grande, que é só o ateso agora. Esse ar é bem. Olha o que acontece com ele. Eu quis criar um break só com esse hook limpo, assim, puro. Para criar bastante emoção e valorizar bastante ele. Esse arpe aqui, são três notas. Só que ele está cheio de automação, aqui no Diva. E o que faz ele mudar esse tempo, ele ficar com o tempo todo maluco, é aqui no Multiply, ó. Eu fiz automações no Multiply. Também no Cutoff, também no Envelope, e aqui no... Aqui no ADS-R, também. Então, ouve como que ele está. Normal. Às vezes sobe um pouco, assim, porque eu abro o Cutoff. Abre um pouquinho e fecha o Cutoff. Bem melodic-tech, não é isso? Agora, o Multiply. E aí, entra o Mookie. E aí, entra o Mookie. E aí, eu vou fazer mais coisas aqui. Vou fazer uma subida agora, nesse break. Um Snare Roll, alguma coisa assim. Vai subindo, 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 subindo. Vai sem deixar de polarizar o look. Sem atrapalhar ele. Vai subindo. E aí, vem a chinelada. Agora, olha que deideira que eu tô aqui. Uma pedrada maluca. Aqui eu coloquei uma camada mais de Rets. E aqui são grooves, com samples. Olha só. Pedacinho de vocal. Tem esse aqui. Tem esse aqui. E esse aqui, sabe qual que é o segredo? O segredo desse aqui é o Loop Cloud. Você pega qualquer sample. Vou pegar um sample aqui. Esse aqui, olha. Então, aqui no Loop Cloud. Você pega um sample aqui. Deixa eu dar um solo aqui. Loop Cloud. Loop Cloud é sinistro. Esse aqui é um sample, né? Só que aqui eu tenho patterns. Ele cria várias coisas aqui. Vários patterns. Por exemplo, o Tecno Plug. Ele vai colocar no tom. Esse que eu usei, você vai perceber exatamente agora. Eu vou contar o meu segredo. Não é esse. Não é esse. Não é esse. Ele tá lerdinho porque os samples aqui são samples meus. Não são do Loop Cloud. Vou subir pra... Você pode subir samples seus também pro aplicativo. É, é irado também. Da hora, né? Então, tem vários aqui. Tem muitos tipos. Posso pegar e se transformar num arpejo. Sei lá. Vai ficar assim. Muito louco, né? Eu adoro esse aplicativo aqui. Acho muito foda. Olha o sample pack que saiu aqui agora. Alex Stein. Do caralho esse sample pack. Muito foda. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo pra você comprar o Loop Cloud. É sete dólares por mês aí. Aí ficou assim, né? Aqui todos os grudzinhos, ó. Esse tom, tom, tom. Eu peguei um sample do Alex Stein. E fiz um... Coloquei quatro. Um delay. E é isso. A partir de agora, eu já não fiz mais nada. Mas, cara, foi... Foram três dias de trampo nessa track aqui. Muito pouco tempo. Porque eu utilizei o template. O template é muito foda. Eu acho do caralho usar esse template, assim. Eu ensinei a criar esse template. Falei de tudo isso no workshop de arranjo que rolou recentemente. Esse workshop é muito massa. Quarenta e sete reais. Se você quiser assistir a gravação, pode entrar e assistir a gravação. Foi muito pesado. Foi muito sinistro esse workshop de arranjo. Beleza? Então, galera, espero que você tenha curtido aí. Aprendeu um pouquinho mais sobre o meu processo de produção. Tamo junto e até semana que vem. Tchau. Tchau.